Música Bem vindos ao Barbecue em Casa Hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês Diferente, diferente por que? Porque eu resolvi testar o novo broiler Da Marquezone Esse aqui eu mostrei lá no nosso Instagram O lançamento da Marquezone Que eu participei da produção e desenvolvimento Desse equipamento junto com eles Prestei uma consultoria pra eles E a gente desenvolveu esse equipamento aqui Que é um equipamento com excelente custo-benefício Pra você que tem um negócio pequeno E tá precisando de um broiler Pra fazer uns hambúrgueres, uns grelhados Seja o que for E eu vou mostrar pra você a qualidade desse equipamento E pra testar esse broiler Eu resolvi fazer um hambúrguer de cheddar Com cebola caramelizada Então a primeira coisa que eu vou fazer Eu vou ligar o broiler, os dois acendedores dele E vou deixar minha panela pré-aquecendo Pra gente poder fazer a caramelização da cebola E olha que bacana Esse broiler aqui Foi colocado um botão de ignição A pilhas, tá? Então você aperta o botãozinho Gira o gás E ele acende na maior facilidade Eu vou mostrar pra você Então, ó Só apertar o botão Olha que bacana Além do acendedor automático, né? Com o botãozinho Ele tem o queimador em alumínio Que tem uma boa durabilidade E ainda tem, ó Em ferro fundido Essa proteção pra chama Pra evitar labaredas Ó, a grelha É a grelha argentina Que é essa que tem essa caidinha Que joga a gordura aqui pra baixo E quando ela cai aqui Ela vem direto aqui pra baixo Onde tem uma gaveta de gordura Pra coletar tudo que cair, beleza? Então sem mais delongas Vamos começar a cortar a nossa cebola Eu vou pegar a cebola E eu vou cortar ela Juliene Ou seja, tirinhas Já piquei toda a cebola A frigideira tá fumegante De quente Eu vou pegar aqui, ó Uma boa porção de manteiga Mais ou menos uns 30 gramas de manteiga E vamos colocar aqui Pra derreter Dá uma olhada nessa belezinha Ó, já derreteu a manteiga Eu vou entrar com cebola Mas é bastante cebola Porque a cebola murcha, né? Então a gente tem que colocar Uma quantidade grande Pra ela começar a murchar E agora A gente deixa ela começar A esbranquiçar ali A ficar transparente, né? Que é quando ela começa a murchar Aí a gente vai entrar Com um pouquinho de açúcar mascavo E um pouquinho de molho shoyu Enquanto a cebola vai murchando Vamos começar a fazer o nosso hambúrguer Aqui eu separei 400 gramas De assém moído duas vezes E eu vou fazer hambúrguer De 150 gramas Então pega uma bolinha, ó Mais ou menos do tamanho Da palma da sua mão Dá uma apertadinha nela E começa a amassar Juntando com o dedinho aqui, ó E girando Vai amassando Juntando com o dedinho E girando, ó Ó como é que vai virando O nosso hambúrguer É muito fácil Você não tem desculpa Pra não fazer em casa, tá? Compra carne moída Faz E o detalhe É que hambúrguer Não se mistura Tempero na carne moída Isso é muito importante Você aprender O tempero A gente coloca por cima Antes de colocar pra grelhar E é claro Tem que usar um bom tempero Pra isso A gente desenvolveu O nosso tempero de hambúrguer O nosso tempero de hambúrguer Você encontra no nosso site Bebequemcasa.com.br O grande diferencial De você usar o nosso tempero de hambúrguer Em vez de usar só um sal É que ele vai trazer o sabor Completo pro seu hambúrguer Ele vai trazer o sabor Do defumado Ele vai trazer o sabor Da carne ressaltada Ele vai trazer Tudo que é de melhor Pra um hambúrguer profissional Seja numa empresa Seja na sua casa Você vai ter o sabor Perfeito Utilizando o nosso tempero Entra lá no nosso site Bebequemcasa.com.br Pede o seu tempero Tem muitos outros temperos Que você pode usar também Pra incrementar O seu churrasco A sua cozinha Hambúrguer modelado Dá uma olhada Como é que a nossa cebola Já ficou Ela já ficou Bem transparentezinha Tá chegando No ponto ideal E agora A gente já pode Colocar o molho shoyu E o açúcar mascavo E deixar terminar De caramelizar Ó, o shoyu É no olho também Você vai colocar um pouquinho Pra dar uma corzinha E o açúcar mascavo Também é no olho Mas digamos que aqui Vá pelo menos Uma colher de sopa Essa aqui É aquela cebola Do McDonald's A gente tá fazendo Aquele lanche Do McDonald's O cheddar McMelt É feito Desse jeitinho aqui Só que lá É claro Eles fazem com a cebola Picadinha Pra ficar mais barato Aqui a gente tá fazendo A cebola inteira Porque a parte mais gostosa Do lanche É a cebola no cheddar E pra temperar o hambúrguer Como eu falei pra vocês Vamos pegar o nosso tempero E joga só por cima Um pouquinho De cada lado Tá bom? Vamos colocar lá E tempera o outro lado Na Do nosso broiler Do nosso broiler A cebolinha está pronta, já vou tirar ela para abrir mais espaço no meu broiler e vamos terminar de grelhar o hambúrguer. Nossos hambúrgueres ficaram prontos, vamos tirar essas belezinhas e vamos começar a montar o nosso lanche. A praticidade desse broiler é muito grande. Vamos colocar a cebola, eu quero o meu caprichado na cebola. E você deve estar se perguntando, mas André, e o cheddar? O cheddar eu preparei na derretedeira da Marquezone também. Se você quiser ver como eu fiz ele, entra lá no meu Instagram, arroba BBQ em casa e assista o Reels que a gente postou. E veja como eu preparei o cheddar super fácil e o equipamento deles é muito top também. Então nosso hambúrguer fica com o PRODO. Deixe o seu like, compartilha, comenta. Meu amigo, vá lá no site da Marquezone conhecer todos os detalhes desse broiler e de todos os outros equipamentos para o seu restaurante, sua lanchonete, sua empresa, que você vai adorar. São produtos de extrema qualidade que eu recomendo. E isso aqui, dá licença que chegou a hora de comer, né? Bom dia, despedindo e até a próxima. Aqui ó, meu amigão. E aí Aqui ó, meu amigão.